Imagina você trabalhar bastante, conseguir juntar um dinheirinho ali suado pra conseguir pagar o seu casamento, realizar o seu grande sonho. Só que acaba contratando um fornecedor que é cilada. Esse é um dos pesadelos de toda noiva, né? Mas hoje a gente vai contar pra você algumas dicas de como você fugir dessas ciladas de alguns fornecedores. Olá noivinhos e noivinhas, meu nome é Darlene e é muito bom saber que vocês estão aqui com a gente hoje. Vamos a alguns pontos aqui de como você fugir de fornecedor que não vai te oferecer o serviço que ele tá prometendo, que vai querer, ó, só pegar o seu dinheiro. Uma das formas mais seguras e mais antigas de você conseguir se resguardar e se proteger de qualquer charlatão é exigir contrato de qualquer fornecedor. qualquer mesmo, tá? Mesmo se você contratar uma pessoa que não tem CNPJ, só tem CPF, contratos podem ser feitos, tá? Ele assinando, você assinando, colocando ali os termos que vocês decidiram. E assim você vai afastar até alguns fornecedores que, ó, não queriam nada honesto com você. Outra forma de você se prevenir é indo nas redes sociais desse fornecedor e analisando aquilo ali. Pelo Instagram, por exemplo, você consegue ver se ele já trocou de nome. Se ele já trocou de nome algumas vezes, você tem que desconfiar. Por que ele tá mudando de nome? Por que ele mudou tanto de nome no meio do caminho? Será que ele não tá querendo ser encontrado por outros clientes que já contrataram ele antes? Então, se ele já mudou de nome algumas vezes, ó, uma luz já tem que acender aí. Uma luz vermelha já tem que acender na sua mente. Outra coisa são os comentários desativados. Por que que um fornecedor vai querer desativar os seus comentários? Se pelo comentário ele consegue receber os elogios dos seus clientes, dos clientes que ele já trabalhou. Só se ele ofereceu um serviço de péssima qualidade pros clientes ou passou a perna em alguns clientes, aí sim ele ia querer desativar os comentários. Não acredite em tudo que você vê. Sabe aqueles vídeos que tem relatos de outros clientes que elogiaram o fornecedor? Não cai nessa não. Muitas pessoas, muitas empresas são pagas pra fornecer esse tipo de vídeo. Vídeo de uma pessoa que tá ali contratada sendo paga pra falar bem de determinada empresa. Então, abre o olho, não caia nessa. Se tem vídeo, isso não quer dizer nada. Uma atitude muito simples também, que pode te clarear muita coisa, é colocar o nome da empresa no Google. Às vezes, alguns sites que você não queria ver vão aparecer pra você. Como o Reclame Aqui, por exemplo. Você pode colocar aquele fornecedor no Google achando que vai encontrar ele em algum grande site de casamento. Mas uma das primeiras respostas que você vai receber pode ser um site em que alguns ex-clientes estão falando mal desse fornecedor. A melhor forma de você contratar um fornecedor sempre vai ser pela indicação. Alguma amiga que você confia, algum casamento que você foi e viu aquele fornecedor trabalhando e gostou do que ele fez. É sempre assim. É sempre tendo alguém que indica. Essa daí é o sonho de toda noiva. Ter todos os fornecedores ali da sua lista de pagamento sendo indicado por alguém de confiança. A gente sabe que esse é o cenário ideal, mas ele não é o real. Mas de qualquer forma, não custa nada você perguntar para as suas amigas que já casaram se elas têm alguns fornecedores pra indicar. E a última dica é... Veja quanto tempo esse fornecedor está no mercado. Porque se ele for um fornecedor que está pouco tempo no mercado, talvez você tenha que ficar com o pé atrás. É claro que esse item sozinho não vai definir se você vai contratar ou não aquele fornecedor. Mas você tem que saber que se ele tiver pouco tempo no mercado, ele não é tão experiente quanto outros fornecedores. Então, sempre bom ficar de olho aberto, né? E aí, você gostou desse vídeo? Se você gostou, deixe seu like. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui no YouTube. Se inscreva aqui no canal. A gente sempre lança conteúdo muito legal aqui falando sobre casamento, sobre o universo do casamento. Então, se você é uma noivinha, seja uma noivinha, case sim. E como é que está a procura aí dos fornecedores? Vamos conversar aqui pelos comentários. Boa sorte na organização do seu casamento e... Case sim!